Eu já tô perdendo o endereço E você não tá achando isso tão legal Hoje já me ligou várias vezes Eu tava no trampo e deu caixão postal Se faz difícil por muito tempo Mas no final acaba cedendo Quando tu ver, eu já tô adentro Ai, Renan, você te bebeu Se entrega e veja pra mim Não espalha pra mim Não vai vencer por muito tempo Mas no final acaba cedendo Se entrega e veja pra mim Não vai vencer não Eu já tô perdendo o endereço E você não tá achando isso tão legal Hoje já me ligou várias vezes Eu tava no trampo e deu caixão postal Se faz difícil por muito tempo Mas no final acaba cedendo Quando tu ver, eu já tô adentro Ai, Renan, você te bebeu Se entrega e veja pra mim Não espalha pra mim Se entrega e veja pra mim Não vai vencer não Pega o DJ NK da Serra Pega o DJ NK da Serra, porra Porra, porra, porra É já o que tá no toque, porra Então pega, caralho, caralho, caralho E aí E aí E aí